Resolve a adição, simplifica o resultado e escreve como um numeral misto. Temos aqui dois numerais mistos, com uma parte inteira e uma parte fracionária, e temos de somá-los. Existem duas formas de fazer isto. Podemos transformar estes dois em frações impróprias, adicioná-los e convertê-los novamente num numeral misto, ou podemos simplesmente olhar para isto e dizer 17 e 2 nonos é exatamente a mesma coisa que 17 mais 2 nonos. E 5 e 1 nono é exatamente o mesmo que 5 mais 1 nono. Então, 17 e 2 nonos mais 5 e 1 nono é o mesmo que 17 mais 2 nonos mais 5 mais 1 nono. Estes dois enunciados são equivalentes. Sabemos que quando adicionamos uma série de números, não importa a ordem por que o fazemos. Por isso, podemos alterar a ordem e dizer que isto é o mesmo que 17 mais 5 mais 2 nonos mais 1 nono. Podemos fazer isto por qualquer ordem. Sabemos quanto é 17 mais 5. Já fizemos isso antes. 17 mais 5 é 22. Então, esta parte aqui é 22. temos 22 mais... Quanto é 2 nonos mais 1 nono? Tem o mesmo denominador, por isso podemos mantê-lo. Vai ser sobre 9. E depois somamos os numeradores. 2 mais 1 é 3. Temos 22 mais 3 nonos, mas isso ainda pode ser simplificado. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 3. Se dividirmos o numerador por 3 dá 1. Se dividirmos o denominador por 3 dá 3. Então, isto é 22 mais 1 terço, que é exatamente o mesmo que 22 e 1 terço. Deixem-me escrever isto à azul. É exatamente o mesmo que 22 e 1 terço.